Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria Hoje vamos ensinar vocês a fazer um geladinho gourmet nata goiaba e os ingredientes estão na descrição desse vídeo Então gente, vamos começar amassando a goiabada Com o garfo, vocês vão amassando Em uma panela, vamos derreter a goiabada juntamente com a água em fogo baixo, até que vire uma gelé Então, depois de derretida, vamos deixar esfriar um pouco Quando você levar ela aqui ao fogo, vocês com a ajuda da espátula ou da colher de pau, vocês vão ajudando aqui para que ela derreta melhor Aí o ponto, quando estiver assim, soltando da panela não pode ficar muito ralo nem vocês podem estar deixando ela endurecer demais É mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos aqui para você estar derretendo Então, a goiabada ficou assim, ó Ela não... Depois de fria, ela ficou nessa consistência Vocês, como eu falei, uns 4 minutinhos mesmo 3 a 4 minutinhos Depois coloca a água lá Que levou no fogo Aí você estira ela bem cremosa Que ela ainda vai endurecer para ficar nessa consistência aqui, ó Aí vamos... Então, gente Nessa receita de geladinho gourmet hoje Vou utilizar várias dicas que eu aprendi no canal da minha amiga Doce Sal Etc. Receitas caseiras Então, gente A primeira dica que eu vou usar da minha amiga Doce Sal É... Que esse... Para essa receita de hoje não precisamos usar o liquidificador Sem contar que vocês vão economizar energia E também vai evitar aquela espuma que fica em cima que a gente tem que estar tirando Então, numa tigela aqui Já... É... Na vasilha aqui coloquei o leite em pó Vamos misturar todos os ingredientes secos Aqui já... Que são o leite em pó É... A liga neutra E o saborizante Que aqui é ao gosto de vocês É aquele saborizante que a gente compra para sorvete Então, depois de todo misturado aqui vamos deixar aqui num cantinho Em outra tigela vamos misturar os ingredientes líquidos Que são o leite condensado o leite e o creme de leite Aqui vamos misturar aqui um pouco Então, gente É importante que vocês tenham um fuê para estar misturando Se vocês não tiver o fuê vocês podem estar indo também com espátula ou uma colher de pau Aí vai assim O melhor mesmo é o fuê Que isso aqui, gente ele é baratinho Esse fuê, ó Olha o tamanho não pode ser até um menor Agora vamos colocar aqui os ingredientes secos E continuar misturando com paciência que ele vai dar a consistência vai ficar grossinho dar a consistência certinha E vai evitar como eu falei a vocês a espuma que não vai precisar a gente estar tirando assim aquela espuma Agora também se vocês não quiser fazer isso aqui vocês podem estar batendo no liquidificador Só que vocês vão ter o trabalho de estar retirando a espuma e sem contar que vai gastar energia Então, gente já está aqui tudo agregado Olha como ele fica grossinho Uma dica da vovó Maria Para esse geladinho aqui quando eu fui colocar o leite condensado eu deixei assim se for de caixinha ou lata vocês medem assim dois dedinhos da caixa e reserve para não usar Aí quando vocês agregar aqui os ingredientes aí vocês experimentem Se vocês acharem que está frio de açúcar não está do gosto de vocês aí vocês podem estar acrescentando mais um pouquinho do restante do leite condensado porque o saborizante também já é docinho e aqui para o meu gosto está no ponto certo Então vocês podem ver aqui que não ficou bolha nenhuma aqui vai ficar ótimo para na hora que a gente está enchendo o saquinho não ficar aquelas bolhas de ar dentro do nosso geladinho agora vamos abrir o saquinho até mais ou menos uma posição assim que dê para a gente estar colocando aqui a goiabada vamos colocar aqui com cuidado para que não melar as bordas e vamos aqui espalhando essa goiabada no saquinho que é para mesclar ele todo aqui tirando sempre a bolha de ar que vai ficar no saquinho para na hora que colocar o nosso líquido aqui dentro não criar a bolha aí espalha bem aqui coloquei meu líquido aqui no recipiente para estar facilitando assim na hora de encher o nosso saquinho saquinho já aqui todo melado aqui com a goiabada agora eu venho aqui com o funil coloco aqui para estar facilitando e vamos colocar aqui o líquido até mais ou menos é deixando assim uns três dedos assim para estar amarrando aqui agora vocês veem aqui redifica se tem alguma falinha aqui embaixo aí pega aqui aqui assim e gira para que esteja assim travando o nosso geladinho já está todo durinho assim aqui agora vamos dar aqui o nó aperta assim já está nosso geladinho aqui já amarrado outra vez aqui ó com o funil aí venho aqui com o líquido e vou enchendo aqui sempre prestando atenção para deixar aqui mais ou menos uns três dedos aqui para estar amarrando se vocês assim ajeitar aqui e notar que ainda precisa colocar mais um pouquinho aí pode estar colocando veja como essa jarrinha é ótima para estar enchendo nosso geladinho facilita assim bastante aqui ó eu gosto de estar descansando o funil assim ó uma dica da mamaria assim num copinho que é para não estar fazendo assim muita sujeira aí vocês vão conseguir fazer o geladinho de vocês sem estar fazendo tanta é sem estar melecando assim a pancada de vocês aí venham aqui ó olha que as vezes fica uma sualhinha aqui ó assim as vezes precisando de completar o líquido é só vocês ajeitarem aqui ó que ele vai preencher todinho aqui agora segura aqui e giro aí nisso que vocês vão girando aqui já está travando geladinho que vai ficar bem assim apertadinho aqui ó para que não fique assim na hora que ele gelar fica assim aquele negócio assim é molengo assim faltando líquido aí ó se vê deu um nó aqui eu tenho que apoiar aqui em algum lugarzinho aqui ó para estar amarrando aqui apertei e já está o nosso geladinho aqui prontinho pronto quer dizer amarrado né gente que vamos ainda levar para gelar ó ó Vamos lá. 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 Tchau, pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.